olá meus lindos sejam bem-vindos ao canal mais uma vez hoje vamos poder provar uma um pequeno lanche brasileiro chamão de empada eu nunca comi nunca provei mas dizem que é bom na verdade nós estamos precisamos comer uma coisa rápida já é que é de manhã são nove horas então vamos aqui para um espaço aqui no museu onde vão poder ou vão poder provar né e eu espero que seja realmente bom chamão de empada é um cantinho que na verdade era um caminho brasileiro nem os donos eram brasileiros e fazem algumas comidinhas típicas ou seja salgados típicos do brasil então já fica aí já deixa seu like se inscreve vamos aqui acompanhar na verdade até já chegamos é aqui assim né esse espacinho bem bonitinho é estoques brasileiros aqui eu acredito que vocês têm ideia de como é que isso é então vamos só aqui entrar e ver o que é que temos para nós com podemos provar juntos ah deixa eu abrir olá bom dia tudo bem ok ok o que que temos aqui o que que choque quero algo rápido né que eu possa ok ok vou fazer chocolate 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 então é isto é a tal empada são empadas de frango com o que ela é composta é feita de que mais ou menos a empada leva o frango por dentro e com um bocadinho de rega no goceiro ok sim leva um frango desfiado ah frango desfiado e isto aqui é são coxinhas de frango humm parece delicioso ok então eu vou pedir uma coxinha e três empadas a empada eu vou provar aqui agora a coxinha eu vou levar e aqui tem vários bolos também vários doces vocês podem ver tu aconselhas é boa né sim sim ok vamos provar aqui esse negócio três três e três destes e qual é o preço qualificada dela quando é que tá só 120 mil carros este está tá em padrão 60 mil carros em reais isso dá quanto vamos aqui por a conversão no vídeo e o as coxinhas as coxinhas também são de frango e as coxinhas estão quanto 120 mil carros então a conversão também vamos colocar aqui e a beija agora só uma uma empada quer provar aqui mesmo um uma dessas chegar já pode me dar você pode dar um guardanapo me dá vamos aqui provar a empada uma comida isso é típico brasileiro né a empada é ok eu nunca profreio não sei como é que qualou o sabor já pode me dar só quero mesmo provar aqui agora Provando a empada brasileira Será que é bom? Não sei, não sei, não sei Ok Então aqui já temos A nossa amiguinha já serviu Deixa eu só fazer Vou aqui provar Muito bom O que eu percebo, aqui tem Frango, né Aqui dentro tem frango Tem algum tempero Sei lá que tempero é esse Por cima Não, dentro Por fora Está recheado de porrega Mas é um sabor muito bom Parece Tem gosto de queim mais ou menos Não sei o que remeto Mas eu sei que é saboroso, né Muito bom Deixa eu só ver o que tem aqui dentro Temos Temos aqui Coisa, como é que é? Pode me ajudar? Aqui temos Temos o próprio frango Temos também Azeitonas Alguma coisa Parece molho Sei lá o que Mas é muito bom É interessante Parece Uma comida Nutritiva Estás de parabéns Por acaso atende muito bem Estás de parabéns Muita força Vai longe Obrigada Manda um olá para Brasília Aqui Agora vamos provar a coxinha Como é grande Muito bom Não sei o que Combocha aqui Também é frango, né Nem sei comer Muito bom Então esse foi mais um vídeo Já vai deixando seu like Se inscreva aí E podem sugerir mais coisas Que nós vamos de atrás E vamos provar Até o próximo vídeo, guys Tchau